Governador, o senhor está rodeado de pré-candidatos. O senhor vai participar efetivamente da campanha eleitoral no ABC? O senhor já tem nomes para apoiar desde o primeiro turno? Eu só vou participar onde tiver consenso do nosso grupo e a gente estiver, por exemplo, enfrentando a esquerda. Onde a gente não tiver consenso ou onde a gente tiver mais candidatos do mesmo grupo, do mesmo time, eu vou acompanhar a distância porque vou trabalhar com os prefeitos eleitos até 31 de dezembro de 24. Então todos os prefeitos vão ter total apoio do governo do Estado. E vou trabalhar com os prefeitos eleitos a partir de 1º de janeiro. Então, Santo André e São Bernardo, o senhor vai acompanhar a distância? Vou acompanhar a distância. Governador, sobre a distância. Secretários, quem assume isso, quer perguntar também. Secretários estaduais, quem assume aí nos lugares de quem saiu agora, né? Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Governador, o senhor vai apoiar o candidato? É um grande deputado. O senhor vai apoiar o candidato? É um parceiro de primeira hora na Assembleia Legislativa. E morador de Santo André. É uma figura fundamental de Santo André, um deputado, assim, dos mais valorosos que nós temos. Eu tenho orgulho de ter o Altair liderando os republicanos e na minha voz... Governador, isso é o Caetano. Isso é o Caetano, governador. São Caetano, o senhor vai apoiar o Tite? Que é o candidato do prefeito? Olha, se não tendo nenhuma oposição, claro que sim. Eu não vou entrar em bola dividida. Bola dividida, eu estou forte. Onde tiver lá um combate para a esquerda, eu vou estar presente. Onde tiver só gente... Mesmo que a divisão possa gerar o retorno do PT, o senhor não vai entrar. Oi? Mesmo que a divisão, a bola dividida, possa gerar o retorno ao PT, o senhor não vai entrar. Não, não vai entrar. Se tiver candidato do nosso campo disputando, eu quero que... Sim, eu vou trabalhar com quem for bem sucedido. Aí, no segundo turno, é outra história. Valeu, 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 valeu.